Bom dia, gente. Eu sou a Ângela, sou a irmã da Maria, de Fátima. Estou aqui pra pedir uma ajuda de vocês. Pra quem puder ajudar, que eu sei que nesse momento não tá sendo fácil nem pra mim e nem pra vocês, mas é duro a gente ver uma irmã da gente sofrendo de dor. Vai no hospital, ela toma um soro, toma um medicamento, volta pra casa. Se ela comer gordura ou se ela comer doce, qualquer coisa, ela torna a sentir a dor de volta. A gente tá sabendo que no momento dessa pandemia não tá podendo fazer cirurgia, feira o SUS. Então, ela recarregou, correu pro lado do pago. Mas quando chegou pro lado da cirurgia paga, é uma cirurgia complicada, porque é pedra na vesícula. Então é 3 mil reais. Nesse momento, meu pai não tem pra ajudar ela e nem minha mãe. Porque o momento não tá fácil. Eles são, meu pai é aposentado, mas quem é aposentado o salário é mínimo, é pouco. Tá tudo na vida na Bahia. A vida na Bahia não é fácil. Então a gente, eu e a minha irmã Sinete, correu pra esse lado de pedir ajuda. Pra as pessoas que puder ajudar. Não é pra tirar da sua comida, não é pra tirar das suas coisas que tem dos seus benefícios que tem que fazer. Se tiver sobrando 10 reais, 5 reais, de poder ajudar a gente, a gente tá agradecendo. Porque uma mãe de família, ela tem duas crianças. Tem uma criança de 11 e tem uma criança de 9 meses. Você sabe que 9 meses, nesse tempo, tá naquele jeito. Então, ela tá sozinha, que ela tá morando estando na nossa mãe. Não tem como minha mãe tá perto dela, pra ajudar ela. Eu estou aqui no São Paulo. As minhas irmãs tão trabalhando. A gente que trabalha ganha pouco, que tem que pagar tudo. Se a gente pudesse ajudar ela, jamais a gente estaria pedindo ajuda pra vocês. Mas no momento, a gente não tá podendo ajudar. A gente tá podendo ajudar no pouco, no básico, mas não muito pra fazer a cirurgia dela. A gente tá pedindo ajuda a todo mundo. Tem eu, que sou a Ângela. Quem tiver meu contato, pode me procurar. Quem tiver o contato da Sinete, que é a Nete, pode procurar ela. E quem tiver o contato da Mara, pode procurar a Mara. Ou se não, o contato da Adilene, que somos todas irmãs da Maria. Quem tiver o contato da Maria mesmo, pode estar procurando a ela. A gente tá pedindo ajuda e desde já agradecemos. Quem puder ajudar, muito obrigada. E quem não puder ajudar, Jesus abençoa. Porque no momento dessa pandemia, nem todo mundo vai poder ajudar. Mas só a palavra de atenção já ajuda bastante. Muito obrigada e tenha um bom dia.